Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E um criminoso foi preso segunda-feira após uma denúncia de maus tratos em Adamantina, no interior de São Paulo. No imóvel onde ele morava, foram encontrados seis cachorros em péssimas condições de cuidados. Policiais militares do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior foram em uma casa, na rua Nair Quito Zambão, para verificarem a denúncia, onde abordaram o indivíduo. E depois de autorizada a entrada na casa, os policiais militares localizaram no quintal e visualizaram seis cães, sendo quatro filhotes, em péssimas condições de cuidados, como falta de comida, água e higiene. E, além disso, o cão do imóvel estava coberto com fezes. Ao todo, foram resgatados seis animais. Eles foram levados para o canil da prefeitura, onde passarão por tratamento veterinário. O homem foi abordado, encaminhado para o distrito policial de Adamantina. É crime maltratar os animais. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, comente e dê seu like. Take care. Tchau. Tchau.